Música Começou hoje em Brasília a 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que tem o objetivo de promover a popularização da ciência no Brasil O evento também ocorre em mais de mil municípios pelo país Materiais recicláveis podem ser muito bem aproveitados na inovação tecnológica Eu deixo a cor original do objeto para que o público possa associar o que ele está vendo ali com o que ele tem no dia a dia E aí mostrar para eles que pode não ter utilidade para eles na parte funcional mas tem na parte da reciclagem que vai render renda para outras pessoas e no caso aqui nós podemos aplicar até na educação Para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a Força Aérea Brasileira trouxe entre outras invenções esse robô, o Recicloide todo feito com sucatas de computadores, celulares e até fita cassete coisa que o pessoal mais novo nem sabe o que é Exposições como esta robôs interativos e feitos a partir de materiais recicláveis A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia Eles se mexem, brilham e até ensinam coisas novas Feitos de material reciclável, estes robôs são mais do que engenhocas A intenção aqui sempre é atrair a atenção das pessoas num mundo com tanta tecnologia que todo mundo só fica olhando para a sua telinha do computador ou do seu celular você tirar essa visão deles atrair a atenção e conseguir vender algo com mais conteúdo no caso nosso é a educação Está rolando no pavilhão de Exposições do Parque da Cidade a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a gente fala com a Larissa Neves agora ao vivo para saber o que tem de bom nesse lugar que você está Boa tarde Boa tarde Neila, boa tarde a todos Olha, tem muita coisa legal e diferente Eu nesse momento estou na réplica de um caça da Força Aérea Brasileira Essas unidades estão sendo construídas ainda e a Força Aérea espera que até 2024 tenham 36 e é tudo bem bacana Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui dentro Eu estou num avião mesmo Para vocês terem uma ideia esse caça vai chegar em uma velocidade de 2 mil km por hora O radar dele é super potente pode carregar ainda mais armamento Agora a Semana de Ciência e Tecnologia está sendo realizada aqui no Parque da Cidade começou na segunda-feira vai até domingo quem quiser vir até aqui ficar igual eu pode entrar nesse caça hoje vai até 10 horas da noite e até sexta-feira a programação começa 8 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde lembrando que você pode vir até domingo a entrada é de graça E a gente volta a falar com a Larissa Neves porque vale a pena visitar é no pavilhão de exposições do Parque da Cidade ela acabou de entrar dentro de um avião vamos ver onde que ela está agora Oi Neila são 163 estandes uma área de 40 mil metros de exposição então tem muita coisa bacana para a família curtir pode vir criança, idoso, pessoa com deficiência agora eu estou num estande que tem alguns robôs feitos com peças que iriam parar no lixo por exemplo a gente tem aqui carcaça de celular teclado de computador tem aqui olha peça de ventilador eu vou mostrar agora uma máquina que é bem interessante até imagino que na sua infância você tirava aviãozinho de papel olha aí ó tecnologia ajudando a gente vai e tecnológico o CNPq Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e financiadora de estudos e projetos FINEP a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018 vai até o próximo dia 21 e a visitação é gratuita Rodrigo Hollenberg do PSB foi hoje visitar a exposição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Parque da Cidade no lugar está sendo realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que reúne exemplos de sucesso na área e que foram desenvolvidos em todo o Brasil o candidato fez questão de lembrar as conquistas aviões, réplicas, robôs feitos com materiais recicláveis e até Rádio Liberdade FM a Rádio Show da Cidade Olá, tudo bem? Eu sou Antunes, o repórter das ruas hoje eu estou falando aqui do Parque da Cidade da Feira de Ciências e Tecnologia e eu vou falar com o Gilberto Vieira ele inventou um robô espetacular Gilberto, fale para nós o que esse robô faz esse robô é um trabalho pessoal que eu faço há sete anos desenvolvendo vários tipos de trabalho inclusive o robô o robô é feito tudo em material reciclável e ele é usado para educar as pessoas primeiro chamar a atenção depois passarmos a mensagem para o público-alvo que a gente tem interesse em levar o que mais você pode dizer dessa tecnologia que o senhor traz o senhor falou que é feito de materiais reciclados Exatamente, eu uso principalmente o resíduo eletroeletrônico comprando apenas um painel solar e uma tela digital esse painel solar eu posso explorar a energia limpa e outro é o painel digital que eu passo a ameaçar sincronizado em livras atendendo inclusive as pessoas com deficiência auditiva Então isso pode trazer um benefício muito bom para as pessoas, né? Com certeza, esse é o objetivo trabalhar o sócio ambiental principalmente através da educação onde que é o caminho para resolver todos os nossos problemas Ok, agradecer ao senhor Gilberto faz o que mesmo? Eu sou funcionário público e hoje nós estamos com o nosso trabalho que é pessoal mas compartilhando com toda a sociedade com a ajuda da Força Aérea Brasileira e hoje nós estamos com o nosso trabalho que é um 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 trabalho que Legenda por Sônia Ruberti